Boa tarde a todos, vou dar início ao nosso seminário, o título do nosso seminário é o domínio de Mágico, realizado pelo estudante de constelação da química no departamento da UFSCar, que é igual sustentável por questão periodística, só quatro, mas atualmente tem um pouco mais que quatro. Como apresento, meu nome é Leide, sou estudante de autorado na área de química analítica, a área de confusão da UFSCar para mim, na área de química ambiental. Para dar começo, tenho uma específica de falar, por que? Acho que todo mundo vai perguntar, por que é algo mágico? A gente escolheu esse título aproveitando a campanha unicitaria e turística, que foi que o ano passado o governo de Colômbia, todo ano ali bate uma campanha turística, todo ano tem um nome diferente, todo ano passado, quando a gente tem um nome mágico. É porque a ideia é mostrar, aproveitar também a dualidade das palavras, né? Realismo, a gente não pode negar que a Colômbia tem um histórico violento, né? Mas isso não pode mascarar a beleza que temos no país, na tosse, cultural, humana e natural, né? Se a gente quer mostrar hoje, os contrastes, temos que mostrar a realidade, por que eles tem que ver nossa história, mas também mostrar toda a parte que a gente faz, né? Vou começar com os quadros, né? A bandeira, se dividem principalmente em duas quadras. A parte da minha idade, eu tenho três franjas, amarelas, que representam a riqueza do nosso sono. E a parte da minha idade está dividindo em duas partes, que é a branja sul e a parte da branja vermelha. A branja sul, é, representa a riqueza do nosso país, tanto aqui, os océanos e mares. E a branja vermelha, representa a sangue derramada pelos nossos padrões. Eu acho que a grande maioria dos colombianos já concorda que nossos fundos não nos representam, né? Porque, desde que ele foi criado, em 1834, a data, ele não tem modificações desde lá, né? E as duas franjas, que são mais, que são, talvez, diferenciadas, como essas duas, que é esta aqui e esta aqui. Esta aqui tem o logo de Cristo, que representa a liberdade, e foi um logo que foi escolhido, principalmente, pelas nações como os Estados Unidos, e a franja, que mostra a liberdade. Mas, muitos colombianos gostariam de me desenvolver uma coisa mais típica da Colômbia, e uma coisa que me representam um pouco mais. E a terceira franja aqui, que eu contei um canal de Panamá, que já foi perdido, já agora desde 1903, já não é Panamá, já não pertence mais a Colômbia, né? E, mesmo assim, ainda permanece no Scutnik. Existe uma proposta atual de trocar esta parte como o canal, pelas idas de San Andrés e Providencia, que fica no Caribe, mas ainda não foi. E, por outro lado, está nosso hino aqui, que esta parte, a parte de cima, que também é a ave nacional. E ele é a ave voadora mais grande do mundo, representa a liberdade e a manutenção, né? E... Esse hino... Por outro lado, está nosso hino aqui, que esta parte, a parte só do coro, é... Mas ele realmente... tem 11 estrofas e um coro, só que no dia a dia só se canta o coro e a primeira estrofa, né? Ele já foi premiado como um dos signos mais bonitos do mundo. E... A orquídea, especificamente esta classe aqui, a Catatelia trianai, é a flor nacional também, pela espécie endêmica da Colômbia. O Côndor, como já falei, o ave nacional, ele está em via de extensão, mas por representar um patrimônio cultural e natural de todos os países dos Andes, ele já tem programas de recuperação desta ave, né? A palmeira de cera e a árvore nacional é uma espécie endêmica de uma região fria da Colômbia, que fica em Quindio. E... É a particularidade, né? De que ser uma palmeira se dá em clima frio, né? Então, por isso que também foi declarada a árvore nacional. A Colômbia está ubicada na parte norte do continente sur-americano. É o único dos países de Suramérica que possui os dois océanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Também é a... Na Colômbia, praticamente, se finaliza a cordeleira dos Andes. Ela ainda continua um pouco aqui na parte da Venezuela, mas praticamente termina aqui na Colômbia. E ela termina... E ela se divide aqui em três partes. A cordeleira ocidental, que fica perto do litoral pacífico. A cordeleira ocidental, é isso. A cordeleira central e a cordeleira oriental. Na cordeleira central, ela está subdividida por dois vales dos dois principais rios da Colômbia, que é o rio Calca, que começa aqui. E o fosso dele é no rio Madalena, que começa aqui. E esses dois rios percorrem grande parte do território da Colômbia toda. Eles começam aqui os dois e terminam aqui no Caribe. Por sua diversidade, como dá para observar, a diferença das altitudes, que vai de 0 até 5 mil metros, a Colômbia possui uma grande diversidade de clima, que vai de deserto, como o deserto da Guajira. Mas também chega a ter vários nevados. Mas também apresenta um clima particular das planícies, que envolve toda essa parte do Orinoco e chega até a Venezuela aqui também. A Colômbia se subdivide em cinco principais regiões, região do Caribe e San Andrés e Providência, região andina, região pacífica, região da Orinoquia e região da Amazônia. E, politicamente falando, elas se dividem em departamentos, que vocês conhecem como estados. Lá são 32 departamentos. E a população, a densidade populacional praticamente se distribui ao redor dos Andes, da cordilheira. Essa densidade populacional. A Colômbia tem aproximadamente 47 milhões de habitantes em um território de aproximadamente 1,2 milhão de quilômetros quadrados. As principais cidades da Colômbia, além da capital, que é a Bogotá, estão Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla e Cartagena. A população da Colômbia consiste principalmente em uma mistura de indígenas, espanhóis e africanos. Dessa mistura, a principal população pertence aos mestiços. Nesse caso, os mestiços são a mistura entre indígenas e brancos, no caso da gente. Continuando com brancos, afrocolombianos e indígenas, representam ainda um 3,4% da população total. Atualmente, existem grandes números de tribos atuais indígenas ainda presentes em todo o território colombiano. Como dá para observar, esses são os nomes e todas as tribos são ao redor do território. Só vou mostrar alguns mais destacados do nosso território na Colômbia. na Colômbia estão os cogis, os guajus são uma grande tribo, acho que são as maiores comunidades que têm na Colômbia. Estão os guambianos e estão os yutoto. Como dá para observar, a vestimenta varia de acordo ao lugar do território. Você vê que tem uns que são bem mais cobertos, enquanto que tem uns que são mais territórios mais quentes. Então, tudo depende do território. As tradições indígenas foram declaradas pela Unesco como patrimônio da humanidade, e principalmente os conhecimentos tradicionais dos xamães, como dos jaguares do Jurupari, e também o sistema normativo dos guajus. deles aqui, que eu mostrei. Eu vou falar, só para resumir, vou falar que foi bem difícil resumir a história da Colômbia em dois slides. Em um país é muito complicado, mas, no caso, eu vou mencionar só alguns fatos que foram bem importantes desde que a Colômbia começou. Existe a etapa precolombina, na qual se destaca, existe um grande número de vestígios arqueológicos, tanto em ouro quanto em pera, quanto em barro, desta época, dos habitantes precoloniais. Esta grande reserva de figuras em ouro da arte precolombina está toda reunida no Museu do Ouro, em Bogotá. Eu acho que, se não me engano, é um dos principais ou maiores museus que reúne toda esta classe de arte precolombina. Mas, também, eles estão reunidos em parques arqueológicos, como o Parque Ecológico de Sagan Agustin, que foi declarado também pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. E, já em 1499, foi a conquista espanhola pelo espanhol Alonso de Oreda, o qual deu o nome da Colômbia em honor a Cristóbal Colón, e, nesta época, foi caracterizada pelo sometimento de povos indígenas e pela introdução de população africana como escravos ao nosso território. E, já na independência, foi entre 1810 e 1819, os principais personagens foram António Nariño, António Torres e Simón Bolívar, que foi o primeiro presidente da Colômbia. Ainda se pode ver aqui da conquista espanhola, da época da conquista colonial, fortes que foram construídos para proteger a cidade da Cartagena, contra ataques. E esse ainda pode ser visitado em um dos pontos turísticos mais importantes da Colômbia, em Cartagena. Só resumindo, daí depois vem a etapa do Estado colombiano, que foi a etapa da República já conformada da Colômbia, que incluía, na época, a Grande Colômbia, incluía os atuais países de Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. Era grande. Até aí, depois já se dividiu. E depois vem o primeiro século da República, o qual foi um período que caracterizava principalmente por uma desestabilidade política, guerras civiles, e a independência de Panamá da Colômbia. Foi nessa época que se perdeu a Panamá daqui. Aqui, nesse mapa, só para mostrar, todos os territórios que já foram uma vez da Colômbia foram perdidos durante um tempo. E o último, que foi uma notícia internacional, em 2012, que foi a perda do território marítimo, este aqui, o oito, ao redor das ilhas de San Andrés e Providencia. Mas, nessa etapa também do primeiro século, em 1930, um fato importante foi que, sob o poder do governo liberal, que até então, desde que o Estado foi formado, soltava só o baixo poder conservador. Na Colômbia, na época, existiam dois grandes partidos políticos, o liberal e o conservador. Então, aí praticamente começaram os problemas, quando o outro partido passou a governar. Aqui, a época já da violência, entre 1946 e 1958, marcada principalmente por esse personagem aqui, o Rogelice Gaitan, que era um candidato para a presidência da época, um candidato do Partido Liberal, representava a classe popular, e ele foi assassinado quando estava na etapa para a candidatura. Aí, a partir disso, começaram várias guerras civis, uma guerra conhecida como Bogotá, que durou vários dias, não só na Bogotá, mas em todo o território nacional. E, a partir daí, começaram os problemas na Colômbia, que são as persecuções políticas, principalmente que se ocasionaram mais de 3 mil mortos a partir desta época, por isso que o nome se chama assim, a violência, e o qual levou também ao deslocamento de milhares de camponeses para as cidades e o abuso das grandes indústrias aos trabalhadores. Nesta época, foi uma guerra de mil dias, literalmente, durou mil dias, aproximadamente. Já uma história mais recente, e já depois de 1960 a mais ou menos de 1993, por aí, em 1994, e ainda recente, porque ainda persiste a Farc, foi a criação e a formação de guerrilhas e a violência que ainda continua sendo marcada na Colômbia, principalmente pela guerra civil entre partidos políticos e a formação de guerrilhas. E o narcotráfico que também começou a surgir nesta época. E, como todo mundo sabe, este personagem aqui trouxe vários problemas e criou uma imagem muito ruim do nosso país. Música 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 Música